Olá, espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema que afeta muitos de nós, especialmente aqueles que lidam com a artrite reumatoide, a dor cervical. Esta condição pode ser desafiadora, mas entender suas causas, sintomas e estratégias de manejo pode ser crucial para melhorar a qualidade de vida. Vamos entrar nesse importante tópico. O que é dor cervical? A dor cervical refere-se à dor localizada na região do pescoço e parte superior da coluna vertebral. Para aqueles com artrite reumatoide, a dor cervical pode ser uma manifestação da inflamação crônica que caracteriza a condição. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a artrite reumatoide pode contribuir para a dor cervical, destacando a importância de entender a interconexão entre essas condições. A inflamação persistente pode afetar as articulações e os tecidos ao redor da coluna cervical, levando a desconforto e dor. Sintomas e impacto na qualidade de vida Abordaremos os sintomas típicos da dor cervical, que podem incluir rigidez, limitação de movimento, dor ao virar a cabeça e, em alguns casos, dores de cabeça. Discutiremos como esses sintomas podem impactar a qualidade de vida diária e as atividades cotidianas. Estratégias de manejo e tratamento Exploraremos uma variedade de estratégias para o manejo da dor cervical, incluindo medidas de autocuidado, exercícios de fortalecimento, fisioterapia, medicamentos e outras opções terapêuticas. A abordagem personalizada será enfatizada, pois o que funciona para uma pessoa pode variar para a outra. Prevenção e estilo de vida saudável Além do tratamento, discutiremos estratégias de prevenção, destacando a importância de um estilo de vida saudável, postura adequada e a prática de exercícios específicos para fortalecimento muscular e flexibilidade. Finalização Encerraremos reforçando a importância de buscar orientação médica e adotar abordagens multidisciplinares para o manejo da dor cervical. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide.